E aí, que barulho é esse? Está vindo lá de fora. Espera um minuto. Você sabe quem é aquela? É uma coruja. Uma coruja pescadora de plástico. Não é à toa que ela é tão barulhenta. Ela está faminta. Ela prefere comer peixe e rãs. Mas a comida preferida dela são os peixes. Os salmões são as comidas das corusas. Olha, ela procurou em algum lugar para pescar. Mas ela é muito barulhenta. E aí, tem gente querendo dormir aqui. Quieta! Isso, bem melhor agora. Vou weer, por favor. Mulher! Tchau! Tchau!